Galera, depois do sucesso dos PDF, eu já quero vir aqui no vídeo falar pra você me mandar algum tipo de PDF ou ciência exótica pra gente aplicar e ver se vai dar certo. No vídeo de hoje, mandaram pra gente aí um cara que joga de Rek'Sai mid e top. Vamos ver a apresentação dos slides dele aqui agora nesse PDF Premium Prime. Ó, Rek'Sai mid barra top. Aí ele já deixa claro ali que não é troll e você não deve ficar em choque. Por que assim, em choque assim, né galera? Por que? Mas é um pouco diferente. Ó, fui top 1 Rek'Sai BR faz tempo. O nome dele era Eu Entro a Rek'Sai. Aí mostra que ele tem várias vitórias, guys. Mas assim, acredito que... Será que ele tá me enganando, galera, com essa Rek'Sai? Porque esse cara, ele só joga de Rek'Sai nas Flex. É o que eu tô vendo aqui agora. E se ele virou top 1 Rek'Sai do mundo, foi contabilizando a gameplay dele da Flex. Pô, Marquinhos, o que você tá querendo dizer? A gente sabe que os níveis da Flex é um pouco mais baixo das ranqueadas normal. Eu vou testar na ranqueada, na fila do mestre, tá? Vamos ver o que vai sair. Ele joga aqui bonitinho, na Flexzinha. Realmente já foi top 1, ó. Jogava de Fidoistix também um pouco. E o ranking atualizado é de 9 do 10 de 2024. Recente até. Aí ele que falou que a maior sequência de vitória dele foi 16 vitórias seguidas em 2022. Tudo mid e top. Aí ele foi e colocou. Não sei se isso é útil. Só pra passar confiança. Realmente tá passando. Não me tá dando muitas informações aqui. Será de build ou runa, mas tá me dando confiança pra fazer. Parece que eu gostei mais da buildzinha Bruiser, viu, galera? Lutador. Tem muita vida ali que tá dando. Esses itens aqui dão dano, vai sustentar. Legal. Gostei. Vamos ver qual que a gente vai fazer. Ele fez na Flexzinha e no normal game. Tudo bem. Tudo bem. A gente só precisa coletar as inf e aplicar. Obrigado pela atenção e bom jogo. Bora agora aplicar tudo em game, galera. Vamos ver o que vai sair dessa bomba. Galera, e pelo que eu vi no PDF daquele rapaz, ele não mostra exatamente quais runas devem ser, mas eu reparei que é Conker. Então vamos ver. A gente faz a nossa própria construção. E eu acabei de parar pra pensar que a Rek'Sai deve ter vários counters. Sei lá. Fiora, Darius, Caçante. Vamos ver contra o que que eu vou. E a gente vai aplicar tudo agora nessa top laner. Como é TK, é um boneco que eu vou trocar muito quando ele sai correndo, dá pra pegar ventos. Mas também, se eu quiser explitar a pica, o Demolir é interessante. E agora? Qual dessas, galera? Se fosse pra escolher, ó. Demolir e revitalizar? Então bora. Gostei. Partiu. E aí, galera? Contra TK, vocês acham que é melhor o escudo ou a lâmina de Dora, mano? O TK, velho, ele incomoda muito, velho. Muito mesmo. Eu acredito que o escudo... Ó, todo mundo tá falando escudo. Eu também acredito que o escudo é melhor, velho. E falaram, galera, que contra TK é melhor pegar o escudo pra gente bloquear a linguada do TK. Beleza? Então é isso aí mesmo. Bom, nível 1 já mataram a Moeba. FB pro EZ, ele já vai ter Gota nível 1. Olha que bênção. Cara, pena que no PDF do Manin, galera, não falou, tipo, as ordens de skill nem nada, tá ligado, velho? Mas eu acho que eu vou seguir o que o LOL tá recomendando mesmo. Ó, aqui é nível 1. Aparentemente é as que buffa o auto-ataque. E eu acho que isso aqui reseta o meu auto-ataque. Vou testar agora, ó. Realmente reseta. Não sei se eu quero puxar. Cara, eu tô com uma leve sensação, galera. Acho que eu peguei uma das piores matchups aqui, velho, pra fazer Rek'Sai, velho. É só uma leve sensação. E eu acho que quando eu começar a poder entrar na terra, melhora, tá ligado? O LOL tá recomendando o W. O W é o que entrar na terra? É, então já toma Qzinho. Começa a pokear? Aqui eu só aceitei, velho. Deixa eu só guardar aqui pra ficar safe. Cara, será que eu tô sendo muito... Por que eu tô tendo medo dele, hein, guys? Eu literalmente tô tendo medo desse TK, velho. Eu acho que o boneco dele pode fazer isso, né, velho? Ele dá essa intimada legal. E vou aceitar o Wage mais uma vez, pra não perder muita vida. TK é forte, não é, mano? Ó, e algo que era bom de usufruir, que eu fui parar pra pensar agora, eu tenho que sempre entrar na terra, tá ligado? Pra curar a vida, velho. Então eu troco com ele um pouquinho. Eu acho que isso pode ser o forte do boneco, tá ligado? Troco, troco. Entro na terra. Aí regenero um pouco. Preciso usufruir bastante disso, velho. Tava no PDF? Não. Mas tô pensando agora. Perdi a catapa, mas faz parte. Eu não quero perder a lane. Deve ter um bagulho que faz o Enda Rexar e dar mais dano também, galera. Eu lembro de ver isso, tá ligado? Será que, tipo, é baseado na vida perdida que eu tiro do alvo? Essa mordida? Eu acho que tem um bagulho assim, ó, velho. Olha lá, 8% da vida... Eita, peraí que deu a lasqueira. Legal, dei um belo tuque nele, mano. Gostei da trade, ó, galera. O moleco dele é fortinho pra tradar, mas o meu, o sustain é legal, velho. Acredito que dá pra matar ele daqui a pouco, viu? Legal, galera. Legal, legal, velho. Aqui já comecei a gostar, mano. Nível 6 agora, eu tenho que conseguir pegar nível 6 primeiro do que ele e dar o ult, tá ligado, velho? Aí fica chave. O Doputi mandou 3 reais. Cara, a sensação de que talvez eu morro pro TK agora, guys. Ele tem a mana necessária que ele precisa. Já veio atrás de mim. Pega portalzinho pra sair do gank. Flasha, você precisa? Ah, e é fiel da live ainda, hein, mano? Savitrone, guys. Guys, tomei o gank do Savitrone. Quase deu pra sair a tempo. Acho que eu fui lento no portal, tá? Salve, Marquinhos. Salve, rapaziada. Pra todo mundo aí. Bom, dois meses sem fumar, né? Uma tela de uma conquista. Boa, garota. Eu tenho tido bem mais disposição, né? Pra hoje. Eu tenho feito algumas caminhadas por semana. Gradativamente, a gente vai melhorando, mas eu vim compartilhar com vocês isso aí. Guys, enquanto eu fui solado aqui, o Jordan, o fiel da live, contou o testemunho aí do tempo que ele tá conseguindo ficar sem fumar cigarro. Mas quem acabou de ser fumado fui eu, mano. E aí, galera? Eu tinha item e o cara não. Só linguada. Me jogou pra debaixo da torre. Tive que flashar porque eu ia começar a tomar hit da torre. E aí? GG, top easy? Não, e agora, velho? Mano, que raiva desse TK, galera. Eu não sei o que eu vou ter que arrumar com ele, velho. Eu vou é frisar o Wave aqui agora. Sustentar o ripo. E tentar mostrar pra galera que através dessa ciência, mesmo perdendo a lane, a gente consegue ser útil com a Rek'Sai. Como? Dando um bom engage na hora certa. Fazendo a buildzinha de Bruiser. Tancando. Tá ligado? Tendo sustento. Vamos ver se é isso que eu consigo, velho. Caralho, além de face contra o TK, já tá difícil, certo? Eu tenho uma espada longa e um cristal de rubi, né? Itens de vida. Aí eu dei tab pra ver os itens dele, mano. Ele simplesmente comprou dois cintos, velho. Fudeu, velho. Vou dar o dano aqui junto com o mano e vamos ver se vai matar ele. Não posso tomar o quezinho dele pra ele não curar. Vou voltar pra dar o follow-up. Será que ele me mata ainda? É isso que vai acontecer? Fala que você tem ult. Fala que você tem dano, paizão. Tem que ter o dano, paizão. Tem que ter o dano. Passiva. Ah, ah, se... Sazu, salve da Lulu. Tem um gosto meio roxo, se... Caralho, ele não vai morrer não, mano. Olha esse TK, mano. Que isso, irmão? Agora fiquei ruim, hein, mano? Cara, que merda, velho. Por favor, time. Não ganka mais top, mano. Ah, galera. O que eu vou ter que fazer contra esse cara, mano? Cara, o pior de tudo ainda é a gente estar tomando do fiel da live ali, velho. Ele está fazendo questão de gankar top, velho. Aqui a casa caiu, velho. Nossa, eu tomo uma linguada nele aqui. Fudeu. Vou perder até o rumo da casa, velho. Nossa, o cara já procou o itenzinho dele, galera. Mano, eu tenho um tunelizador, velho. O cara tem um coração de aço, velho. Que isso, velho. Vamos ver como é que é jogar foo atrás aqui com esse boneco. Nossa, a linguada dele está dando quase 300 de dano, velho. Imagina uma linguada dessa no... Eu acho que eu vou tomar dive, sabia? E aí, guys? Vamos lá. Vamos parar pra pensar aqui. Será que foi falta de informação no PDF do Manin da Rek'Sai? Porque no PDF do Manin de Fiddle, lá mostrava... Ele colocava até bandeira vermelha pras matchups difíceis, né? Ah, bandeira verde. É porque tá um pouco mais tranquilo a matchup, tá ligado? E agora aqui, velho? Contra o TK na PDF da Rek'Sai Não tinha nada disso escrito, cara. Nada disso, velho. Ó o time. Vamos de FF mesmo. Que doideira. Ó, não tem jungle, não tem mid, não tem top. Ó eu aqui, velho. Como que não tem, velho? Caralho, ele tá simplesmente só me ignorando, velho. Ele ainda pode me dar um dano embaixo da torre aqui. Quer ver, velho? Olha isso. Pera aí. Será que eu morro? Não é possível, velho. Não é possível. Não, aqui ele já tá esculachando, não? Que isso, irmão? Cara, o cara tava esculachando, mano. Ô, cê é louco, velho. Isso aqui não tava no PDF, não, hein, velho. Ô, essa ciência aí, não sei não, hein, Mael. Que que é isso, galera? Mano, eu achando que o cara já tava em mausbucado. Ainda levantei embaixo da torre. Não deu nada, mano. Cara, será que eu tepo o bot ali? Ajuda o time, ó. Pensando em fazer isso, ó, velho. Ah, falaram que é ciência do ensino fundamental, velho. É, guys, eu realmente não sei o que eu vou ter que fazer contra esse cara, não, hein, aí. Não sei, não, velho. Talvez se fechar céu dividido melhora, mas eu sinto que eu preciso de céu dividido, cutelo, sei lá, esteira, que se ele me der três itens e ele ficar com isso, eu ainda acho que ele me mata, velho. Sai do top? Pode ser, então, velho. Eu vou encontrar um TPzinho nas costas, aí a que sair ela é boa pra isso, tá ligado? Pegar no flanco assim. Eu morri. Ah, velho, os caras vão achar que eu tô trolando, galera, mas é que a carcaça é essa mesmo, velho. Nossa, 0 barra 6 já, velho. Cara, a Rek'Sai, o que ela é, hein, galera? Ela é um bicho do vazio, ela é uma pedra, o que ela é? Porque eu tô achando que até na história, o TK, o TK não come os bagulhos, não, é um bagno, é um sapo, ele só não dá a linguada e come. Acho que de fato é maior, mano. É uma mulher do vazio, a Rek'Sai? Pois é, velho, até bicho do vazio, o TK come, velho. Mas sabe o que eu acho que seria legal também, guys? Vamos usar a análise dessa forma, sabe por quê? Pra... Morrer de novo. Sabe por quê, galera? Porque a gente mostra pra galera que a ciência também dá errado, velho, né? Fazer só a ciência dando certo é muito fácil. Cara, ninguém quer matar esse rapaz aqui, não, velho. O cara vale mil de gold, velho. Se eu tentar matar ele, eu morro. Bom, meu time vai ter que lidar com um monstro saindo da top laner aqui agora. Opa! Ele nem saiu, ele decidiu voltar, ué. Humilde. Pega o portal e vai embora. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. Ah, cê é louco, hein, velho. Não tem nem mais o que falar, não, minha família. É isso aí mesmo, velho. Guys, aqui é FF, viu? E aí, galera? Deu errado essa ciência por falta de informação no PDF? Ou o problema é entre a cadeira e o computador, velho? Zero barra sete da ciência, guys. Bom dia, chat. Bom dia, Marquinhos. Guys, olhando aqui, né? Senti falta também, viu, galera? Olhando aqui, eu dei mais dano que o jungle, o mid e o sup, velho. Mas também eu tava contra um tanque, né? Tchau, tchau.